Música Sei como é difícil acordar, pensar em desistir e nunca mais tentar Mas não faça isso, olhe para cima, existe alguém lá que ama o seu sorriso Quantas vezes já aprendeu o choro, trancou seu coração e se calou Mas se acostume, é a lei do retorno, hoje é felicidade e amanhã é choro Mas nunca se esqueça que Deus te ama Vá por mim, não vale a pena chorar Então seja verdadeiro com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro Acredite em você, se desligue de tudo Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo Pra que se machucar, se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima que pode te ressuscitar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena Acredite em você Já amanheceu, abre essa janela O sol brilhou mais forte e hoje você tá mais bela Deus te deu mais um dia Não faça dele em vão Não vá por emoção Abre esse coração O céu tá lindo, a lua também Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem Você conseguiu estar mais forte Valeu o choro e também a coragem Então seja verdadeiro com você mesmo E nada é pra sempre Acredite em você Somente em você Pra que se machucar, se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima que pode te ressuscitar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena Acredite em você 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 Obrigada, obrigada 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 Eu acho que você Acredite em 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 você Tchau, tchau. 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 Amanda Loyola. Tchau. 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 There we have each other We will rise, we will rise, oh we will rise Oh, we will rise, oh we will rise I rise up, rise like the day We will rise up, and it's by all the age We will rise a thousand times again And we will rise up, highlight the ways We will rise up, in spite of the age We will rise up, and we will do it a thousand times again For you, for you, for you For you, for you Você provoca a criação Eu provoca a segunda parte Você provoca o espírito A plenum e a abertura Você provoca o rei Eu provoca o sacrifício Você provoca o espírito Eu vou colocar o espírito A plenum e a abertura Fui me up, oh God 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 Fui me up Fui me up, oh God 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 Amém. 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 Eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou a seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Porque você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar. Que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Nas telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos peg-packs do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sorraso, largo, profundo. Eu sou a mosca da sopa, e o dente do tubarão. Eu sou o marco da língua, a mãe, o pai, o avô. O filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Minha garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Veio madrugada, aperto, bateu o sono, como um cão sem dono, me põe a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pela vez, tô a cabeça e enlouqueço, faça ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pela vez, tô a cabeça e enlouqueço, faça ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara duro, às vezes acho que o candura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim para essa cidade por força, circunstância, sou assim desde criança, me criei mesmo sem lar. Aprendi a me virar sozinha, 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 aprendi a me virar sozinha e se eu tô te dando. Aprendi Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar